Fala galera, beleza? Julinho da Ristec, onde você é mais um vídeo no canal, eu já vou fazendo um serviço e vou deixar uma dica pra vocês aí que usa alavanca de engate rápido. A gente tá com o modelo aqui que, cara, funciona super bem, a gente usa... acho que é cinco aí, não é, Igor? Quatro. A gente usa praticamente em todos os carros de corrida nossos, tá? Ela tem uma regulagem simples aqui, né? Você só faz a regulagem quantidade pra frente e pra trás e na hastezinha frontal aqui, ó, nessa aqui, a gente tem uma regulagem lateral, né? Aqui a travinha pra ré, a gente tem essa regulagenzinha. O que que a gente tá fazendo aqui? Primeiro, a gente tá regulando a altura, tá vendo? Ela tá em ponto morto e tá muito tombada. Peraí que soltou. Soltou embaixo, Igor? Rosqueia mais aí, então. Sobe, sei lá, uns quatro fiozinhos. O ideal é ela ficar meio assim, ó, o dia tá aqui, ó. Então, é... a gente solta a haste tanto lá embaixo, tá vendo que ela tem uma, ó, uma porquinha e uma regulagem, né? A gente solta ela pra poder fazer essa regulagem. É bem, bem simples. E aí, ó, pessoal, o que que é a dica principal que eu vou deixar disso aqui? Cara, repassa todos esses parafusos, tá? Em alguns deles, às vezes a gente recomenda até você colocar um trava-rosca. Não precisa nem ser aquele lock tight vermelho. Tem aquele azul, que é torque médio, dá pra você usar também. Por quê? Você pega no caso desse carro aqui, esse carro é um carro montado... a gente fala uso misto, mas assim, pra rodar em lugares pequenos, né? Pouco... um teixo curto. E o cliente pegou o carro semana passada, indo pra casa dele, soltou o parafusinho aqui, ó. Chegando na casa dele, soltou esse Allen 5, né? Ele vai fixo aqui. E ele é quem faz o que a gente chama de trambular, né? Que é esse movimento, ó, lateral aqui, ó. Se ele solta, você perde esse movimento. Malemar, você vai conseguir engatar a terceira e quarta marcha, porque são as marchas retas, né? Vamos dizer. Se quiser falar aí, fala aí. Aí em cima como que tá? Cara, já tá tudo. É, aqui embaixo também. Então vai tudo que dá aí no talo aí. É, vai no máximo que dá aí. Deixa eu só apontar aqui. Pera aí. É... então... aí fica... por quê? Porque vibra, né, cara? Só que tem muita... muita vibração, chacoalha demais, vibra muito e às vezes solta, cara. Então é sempre bom você... apertou ou não, né? Não, não. Tô só apontando aqui. Vou tentar soltar, porque soltou a haste, não soltou a porta aqui embaixo. Tá, tô só apoiando. Tá. É... então é bom você sempre reapertar, repassar esses Allens aqui também, ó. Aqui tem o Allen 6. Aperta bem eles. E os lá de baixo, mesma coisa, né? Mesma situação do Allenzinho aqui de cima. É... outra questão interessante, né? Na alavanca nova, difícil, claro que você não vai ter esse tipo de problema de folga. Mas você pega uma alavanca, às vezes, com mais uso. E também, né? Tem algumas réplicas aí, vamos dizer assim, né? Não é a marca original. E ela tem uma folga grande. Como que ela tem que ser aqui, ó? Na construção dela, vamos dizer. Aqui dentro, ela tem essa haste principal, certo? Você tem que apertar esses parafusos e ela não pode travar, né? Esse movimento tem que continuar. Então, como que funciona? Dentro desse tubo tem um pino, né? Esse pino sai ali, cara, menos de um milímetro para fora da haste, fazendo com que você aperte, né? Você trava o pino, mas não trava aqui. Porém, essa bucha, às vezes, ela cria uma folga dentro dessa haste, né? Ela ou um material com o tempo de uso, obviamente. Você pega, pode ser a oficial, original aqui. E com o tempo de uso, ela para de... ela cria essa folga de tanto você engatar. Ou essas marcas aí, similares, vamos dizer, não tem muita precisão ali na bucha e por isso gera essa folga, né? Aqui, ó, você vê, claro, como essa alavanca é novinha, ó, ó, zero folga, né? O que eu tô mexendo aqui é normal, né? Mas não tem folga nenhuma, você sente ela bem justinha. Então, mas também, se folgar esses parafusos, essa folga aumenta, atrapalhando o engate tanto pra frente e pra trás, quanto lateral aqui, né? Ela vai criar uma folga. Então, sempre isso aqui muito bem apertado, ó. Bom, pessoal, ó, já reguladinha, né, ó. Outra coisa que a gente pode regular é essa haste aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer, tá? A gente regula a altura. Essa haste, ó, é o que faz você jogar ela pra ré ou pra quinta. É... O que eu gosto de deixar ela aqui, ó, pro cara conseguir... Deixa eu afastar um pouco o zoom aqui. É... Pro cara conseguir engatar melhor, vamos dizer, é... O que que a gente pode fazer? Aqui, ó, eu gosto de deixar pra terceira o pino um pouquinho próximo, pra você poder fazer essa folga aqui, ó, pra empurrar pra terceira, né? Então, quer ver, ó, eu vou soltar aqui, usá-la em quatro, ó, e vou erguer um pouco essa chapinha, ó. Ó, vamos lá, ó. Como que eu acho legal a gente regular aqui, ó. Neutro, certo? A gente vai vir aqui, terceira, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tô com a marcha engatada e a terceira engatada. Então, o que que isso facilita, ó, na engatada do carro? Tá de segunda marcha, você vai fazer a terceira, o que que você vai fazer aqui, ó? Eu sempre falo pros pilotos meus aqui, fazer o seguinte, como que você vai usar essa alavanca, tá? Primeira pra segunda, abraça a alavanca aqui, ó, beleza. Segunda pra terceira, como que você vai engatar assim? É ruim, porque, ó, você tá aqui num banco de alumínio, o movimento que você tem do braço, é ruim pra você fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Você tem que torcer pra lá, é ruim de movimentar assim. Então, eu indico sempre, pra engatar a terceira, mão espalmada, mira ali no painel, ó. Você vai mirar aqui, ó. Como a gente já regulou essa folga, você vai fazer o que? Engatou a dois, antes de pôr a terceira, você já, ó, fez isso aqui, ó. Entendeu? Ó, forçou o pininho ali, vai segurar, tá vendo, ó, terceira, ó, cara, não tem como errar, tá? Você fazendo dessa maneira, não tem como errar. Eu vejo muita gente, acaba enfiando primeira, por quê? Engata assim, ó, e você não consegue, ó, movimentar pra lá. O ângulo que você tem do braço aqui, pra fazer isso aqui, ó, é ruim. Imagina você aqui amarrado, capacete, cinto. Então, esse tipo de movimento, você não vai conseguir. Assim, é ruim, né? Não é que você não vai conseguir. Mas eu acho que é, sei lá, é desconfortável. Então, aquilo lá, ó, primeira pra segunda, abraça aqui, ó, segura com a mão inteira. Com a segunda. Segunda pra terceira, mão espalmada aqui, ó, faz a folga, ó, joga a folga pro lado da terceira. Porém, certifica que dá batente ali, porque senão pode passar muito e querer ir lá pra quinta, tá? Então, ó, pá, terceira, foi, entendeu? É, simples, né? Aparentemente simples, só que na hora lá, eu sei, cara, entra, você tá numa corrida, entra o nervosismo, entra um monte de situação que pode te atrapalhar. Mas, meu, é que eu sempre falo pro pessoal que tá começando, tá lá na fila, paradinho, treina, velho. Ó, não é força, tá? Não é porrada na alavanca, é... Quando você usa o gear, então, é, meu, você vai apoiar a mão aqui, na hora que dá o corte, é automático, né, que ela deforma, faz a deformação da alavanca, ela puxa a sua mão. Então, não é força, não é rapidez, não é porrada, é jeito, ó. Apoiou a mão, pá, segunda, terceira, mão pra lá, gatou. Então, tá vendo? Um vídeo rápido aqui, mas fica uma dica aí, salvadora, pode salvar teu motor, pode salvar teu câmbio, pode salvar sua puxada pra você não errar uma marcha à toa. Então, isso aí, ó, confere o aperto de todos os parafusos, repassa todas essas regulagens aqui, que com certeza seu carro vai engatar que nem a manteiga, igual a gente fala.